Vamos conferir como é que foi mais uma tradicional festa do leite em Altazes, reportagem na tela do Agora. Durante o dia, o Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá foi onde os agricultores e pecuaristas puderam fazer negócios e financiamentos de implementos agrícolas. De acordo com a organização, mais de 3 milhões de reais movimentou o Festival do Leite 2015. E essa feira, Anival, ela está acontecendo aqui por um esforço do prefeito. Vejam bem, ele pensa que dessa forma ele vai ajudar a muitos ambulantes, a muitos produtores, agricultores e pecuaristas a melhorar a sua renda. E é o que está acontecendo aqui. Além de visitar a exposição de animais, várias atividades fizeram parte das programações. Visitantes puderam prestigiar a Corrida de Cavalo, que em seu segundo ano consecutivo, levou milhares de espectadores até o local da Corrida. Duas atrações nacionais se apresentaram no fim de semana. O cantor sertanejo Israel Novaes levou os fãs a delírio no sábado. Nossa mistura musical sempre tem a ver, a gente traz o sertanejo, mas não aquele sertanejo igual todo mundo conhece, um sertanejo misturado com arrocha, misturado com um pouquinho do brega, misturado com forró. Então, acho que graças a isso, a gente tem recebido muitos convites para estar aqui e sempre que a gente pode, a gente está por aqui. Já no domingo, encerrando o Festival do Leite deste ano, o Grupo Raça Negra se apresentou cantando os sucessos do grupo. Oito candidatas concorreram ao título de Rainha do Leite 2015. Thalia Rodrigues levou a melhor e foi coroada. E como já é tradição no município, a ganhadora do concurso tomou um banho de leite. A emoção é muito grande, mas é um meio de mostrar, levar para as outras cidades um pouco da cultura do nosso município, assim como também mostrar para os visitantes presentes, através da beleza autazenso. A polícia militar calculou cerca de 50 mil pessoas. Estaremos aqui todos os anos participando dessa festa maravilhosa. Raça negra, não tem coisa melhor. Esse povo merece. Por isso não quero o seu dia sem te olhar, melhor não é mais... Beleza, tem 5 litros de leite ali para dar um banho depois. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.